Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda deste final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira na Planet Dance tem a tradicional sexta Mix Planet, agitando a galera e tocando todos os ritmos. No quiosque, lanches, pub e eventos tem Michael Filho e Lucas Campos e uma noite de show eclético, o Colvério de apenas R$ 10. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita!